Oi, hoje eu tô aqui no canal para responder a tag minha gravidez. Francisco nasceu no último dia primeiro de setembro, às 15 horas e 36 minutos, e lá no blog eu contei tudo sobre o meu parto, eu fiz um relato de parto, eu tive um parto humanizado, parto normal com bolsa rota, se você não sabe o que é isso, ou se você sabe, mas mesmo assim quer acompanhar lá, acessa lá, que o link tá aqui na descrição do vídeo, logo embaixo, mas espera aí, primeiro assiste aqui, depois você vai lá. Primeira pergunta, é ou foi sua primeira gravidez? Foi sim a minha primeira gravidez. Como você ficou sabendo que estava grávida? Na verdade, a gente, eu e o Igor, meu marido, a gente já tava querendo engravidar, e aí foi tudo muito assim, eu comecei a desconfiar que eu tava grávida, porque eu tava acordando um pouquinho enjoada, tava acordando esquisita, e também, lógico que rola aquela expectativa, né? Apesar de que a gente ficou grávida bem rápida, a gente, né, já tava pensando nisso bastante. E aí foi isso, eu peguei, comprei um teste, e eu esperei, né, tipo, chegar o dia certo pra poder fazer o exame, pra poder fazer o teste lá do palitinho. Aí foi isso, pegou e deu um rosinha meio suspeito, assim, a gente comprou outro teste, nesse teste apareceu lá o grávida. Então, foi isso. Pronto, dois. Dois testes. O rosinha e o grávida. Como foi que você contou pro seu parceiro? Não teve muito isso de contar, de ver, fazer uma revelação e tal, até porque ele acompanhou tudo, a partir do primeiro momento que eu comecei a achar que eu tava esquisita, eu já virei e já falei, olha, talvez eu tô grávida. É, esquisita. Muito bom. É, acordando enjoada, eu virei e falei com você. Não, você fala de barata. A partir do momento que eu comecei a desconfiar que eu podia ter engravidado, apesar de rápido, eu achava, assim, que eu tava meio diferente do que eu era normalmente, eu já virei e falei, então ele acompanhou tudo, não teve mistério nenhum. E, assim, né, só que na hora que apareceu grávida lá no testezinho, ele tava dormindo, que era, tipo, no meio da madrugada, três horas da manhã. Aí eu cheguei, aí eu peguei, fui lá na pontinha do pé, fazer xixi no palitinho, e aí apareceu grávida, e antes mesmo de aparecer o tempo, fui lá e falei, ô, tô grávida. É, eu chorei, óbvio, né? Aí foi isso. Muito felicidade. Quando você comprou a primeira roupinha de bebê? Aí demorou um pouco, demorou bastante, até eu tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa, eu sabia que eu podia perder o bebê, as chances são enormes, né, as estatísticas são um pouco assustadoras, é 20, não sei quantos por cento dos casos, sei lá. Sei que é uma taxa bem alta, assim, então eu, né, eu não queria correr o risco de ficar, né, com aquela coisa, assim. Então a gente esperou fazer o primeiro ultrassom morfológico? Acho que foi. Foi com três, três meses. Foi. Foi com, tipo, 12 semanas. Então foi naquele exame importante de 12 semanas, que eu esqueci como é que chama. Como seu corpo reagiu à gravidez? Na verdade, reagiu, eu acho que até bem, assim. Eu, como já tinha enxaqueca, eu já contei aqui, gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre enxaqueca na gravidez, se você quer ver, vou deixar o link também aqui embaixo. Mas aí tinha essa questão, tinha esse ponto. Então isso aí no começo eu sofri bastante, fui pro hospital um monte de vezes, mas depois melhorou. E de maneira geral eu não tive muito enjoo, assim, de ficar morrendo, de não conseguir trabalhar, de deixar de trabalhar. Muito pelo contrário, eu me senti super bem. Até o final eu me senti bem demais. Eu dirigia com 40 semanas, tipo, andava pra cima e pra baixo. Fui te buscar no trabalho. Fui buscar no trabalho em outra cidade. Olha só, tá vendo? Então é isso, eu acho que, assim, não tem dificuldade nenhuma, pra mim foi bem aquela coisa, gravidez não é doença, apesar de que eu sei que pra muitas mulheres é uma fase muito difícil. Você se achava, você se achava bonita durante a gravidez? Às vezes eu olho minhas fotos, assim, eu acho que eu fui uma grávida bonita, assim, aí eu sinto até um pouco de saudade da minha barriga e tal. É porque, né, depois que o bebê nasce a gente fica meio esquisito, então assim, sei lá. Mas eu me achava bonita, assim, eu tive muito problema com o meu cabelo, cabelo branco, de não poder pintar, de, tipo, pele também, no começo foi esquisito, mas nada que afetasse muito a minha autoestima. Você tinha preferência por sexo? Eu sempre achei que eu teria uma filha menina, a gente tinha até o nome e tal, então eu tinha essa sensação de que seria menina. E também tinha uma expectativa pra que fosse menina, porque na família do meu marido não tem a mãe dele, né, no caso a avó do Francisco não tem nenhuma neta, tem um monte de neto. Então, acho que, obviamente, a preferência dela era por menina. O que é o nome? Chloe. Chloe. É. E o Francisco que ele chama Zig. Zig. É lógico, é uma piada. Exato. Aí eu fiquei com medo do povo achar que era Zig, que era Zig Marley e tal. Aí, enfim, eu queria que ele chamasse Zig Mundo, mas eu achei que não ia ser bonito. Coitado do menino. É, aí virou Francisco. Mas eu amo Francisco, gente. Francisco do Papa Francisco, do Chico Buarque e também do São Francisco de Assis. Então é isso, gente. Eu não tinha preferência, mas eu tinha um pressentimento. Mas quando a gente descobriu que era menino, tudo bem, tudo feliz, tudo lindo e não importa, né, gente? É um bebê, de qualquer forma. Eles são graciosos. Quando não choram demais. Como você imaginava o seu bebê? Isso é bizarro. Eu tô olhando pro lado porque o Igor tá ali e o Francisco também. É, imaginava, exato. Mas eu sempre tive a sensação, na minha cabeça, nos meus sonhos, às vezes que eu sonhei com ele, que ele seria magrinho, que ele seria comprido e todo o ultrassom aparecia. Ah, esse bebê tem 3,5kg. Esse bebê enorme. Esse bebê é muito grande. Exato. Todo o ultrassom. E olha que eu fiz muito o ultrassom. E aí tá, na hora que nasceu, 3,5kg. Tipo, uh! E aí, o tipo físico dele é exatamente como eu imaginei. E também toda o ultrassom. Ele tem cabelo. Nossa, ele tem muito cabelo. Ele é careca. E tem uma parte da cabeça que ele é literalmente careca. O que é ser mãe pra você? Ah, gente, ser mãe é isso. Essa é clichê. Mas eu já me sentia mãe. Eu falava uma coisa muito horrorosa. Sou mãe de cachorro, né? Eu acho que é muito semelhante a um bebê. Mas é, fica doente. Você tem que levar no pet shop. Tomar vacina. Tem que fazer acompanhamento. Tem que colocar comidinha todo dia. Tem que levar pra fazer xixi. Lá, te chora. Tem ciúme. Tá ali e tal. Carente também. Mas é longe, né, gente? E um bebê dá muito mais trabalho. Porque um bebê você tem que educar, né? O cachorro você pode mimar sem fim. E o bebê você tem que se esforçar muito. Pra que ele não seja um adulto idiota. Babaca. Ou seja, uma pessoa que não acrescenta nada pro mundo. O cachorro tanto faz essa diferença. Mas ser mãe é um desafio diário. É uma coisa muito bonita. Muito gostosa. Mas eu não vou cair naqueles clichês assim. Ser mãe não sei lá o que não. Porque ser mãe é uma coisa que as pessoas são desde que o mundo é mundo. E é mãe, pai e tal. Mas é isso aí. Então, gente, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de me deixar um joinha. Se você também já é mãe, me conta aqui embaixo quantos anos tem seu filho. Me conta o nome, né? Vamos trocar ideia. Agora eu faço parte desse grupo, assim, né? Esse negócio de grupo de WhatsApp. De uma realidade. O meu negócio é me julgando com o olhar. E se você quer também ver o meu relato de passo, como eu já falei antes, vai aqui embaixo na descrição do vídeo. Que o link tá lá pro post. Tá bom? Foi igual do cinema. Foi muito emocionante. Foi. Foi igual do cinema. Naquele que, tipo, a mulher morre ao final, sabe? Que é igual a minha irmã falou. Meu passo parecia um episódio dramático de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Sei lá o que é o nome. Grey's Anatomy. É igual aquele vídeo do cara ensinando a falar o nome das coisas em inglês. Sou chique assim, não, gente. Então, tá bom. Esse canal aqui, eu tô falando demais. Mas esse canal aqui é sobre moda, estilo, consultoria de estilo. Então, aqui tá o bebê. E aí, parece que com ele. Aqui tá o bebê, no cangurô. A gente saiu com ele. A gente foi ali no Araújo. E ele ficou dormindo. Eu virei e falei, fica com ele aí. Porque é a melhor coisa se fazer, né? Se o bebê dorme, ninguém acorda. Ele é bonitinho. Eu vou pôr foto dele. Ele é muito lindo, meu carequinha. Tá bom, gente. Um beijo e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.